Primeiro que pornô já é algo que eu não consumo, né rapaziada, pelo amor de Deus. Eu não apoio a indústria pornográfica que faz coisas horríveis com as mulheres a quais eles contratam, beleza? Então, pra não apoiar a indústria pornográfica, eu não assisto pornô, eu apenas faço. Só que sem filmar.